Vamos ao primeiro paléu com o meu amigo, grande mestre, que eu tenho a honra de dividir o palco, apesar de eu não estar aqui moderando ele, Horácio Soares, Hotel Urbano, por favor, suba ao palco, gente, palmas para ele, por favor. Cadê o Felipe? Felipe Vinha, da Tagarela, por favor. Ele vinha? Ele veio? Palmas para o Felipe Vinha. Ele falou que vinha e veio, né? Nunca, né? Inédita. Nosso amigo Carlos, por favor, suba ao palco. E, óbvio, para moderar esse painel, o nosso presidente, o nosso capitão, Ruga Alves, da agência Watts. Seja bem-vindo. Gente, um bom evento e vão me aguentar o restante do evento todo. Bom dia, gente. Antes de começar, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Todo mundo chegando cedo, na hora, todo mundo empolgado, com sorriso no rosto. Agradecer também, um agradecimento especial para os voluntários que chegaram às seis horas da manhã com a gente. Estão também muito felizes com sorriso no rosto. Acho que é muito motivante a gente trabalhar durante... Acho que a gente ficou três meses ralando, brigando, discutindo, decidindo coisas. E todo mundo, também, com esse senso de comunidade, entendendo que toda aquela briga, toda aquela discussão era em prol de vocês. Era para tentar fazer o melhor possível. Porque, como a gente vai falar até nesse painel de projetos de sucesso com o WordPress, uma das coisas que a gente vai falar primeiro, até que eu vou conversar mais com o Carlos, fazer algumas perguntas para o Carlos nesse começo, é justamente sobre essa questão de planejamento. Porque a gente está falando de um evento para pessoas que trabalham com o Web. Só que, na hora do nosso trabalho, a gente também tem que ter um planejamento muito forte. E nem sempre, a gente que está no mercado e participa de muitos projetos no dia a dia, nem sempre tudo tem sido muito bem planejado. Porque eu não sei se todo mundo vê aquela necessidade. E eu vou fazer já com o evento sobre futebol. Eu vou fazer também um comparativo sobre futebol. Muitas vezes, a gente que é torcedor de um time, às vezes a gente reclama, ah, mas o time está muito ruim, esse técnico está uma porcaria, tira ele. Mas o técnico coordena os jogadores, né? O técnico é o gerente do projeto dentro da instituição esportiva. Mas a instituição esportiva tem que dar todo o background para ele também poder trabalhar bem. Tem toda a contratação de jogadores, tem todo o planejamento tático, tem onde você quer chegar ao longo da temporada, os atletas podem se contundir, tem preparação física, tem fisioterapia, tem toda uma grande conjuntura de profissionais que vão fazer um projeto, uma temporada, no caso do futebol, ser bem-sucedida ou não. E quem gosta de futebol acaba vendo inúmeros exemplos de times, principalmente hoje aqui do Rio de Janeiro, né? Vivem demitindo os técnicos, o jogador que era artilheiro no outro campeonato, daqui a pouco fala uma besteira desligado do clube, a gente não vê tanta organização no nosso futebol carioca, infelizmente. Mas nos trabalhos digitais, eu acho que é muito mais importante isso até do que no futebol, né? Porque no futebol, aquele talento inato do jogador faz a diferença dentro de campo porque ele dribla dois e faz o gol. No nosso mercado também. Mas não é só fazer um gol, né? Eu acho que a gente tem 500 gols dentro do campo na hora do nosso trabalho e a gente tem que saber para qual vai chutar essa bola, né? Então, uma das coisas que eu queria começar, eu estou com uma colinha aqui, obviamente, deixar o Carlos falar um pouco também dessa parte. E a primeira pergunta é uma pergunta realmente sobre isso. O planejamento é muito necessário mesmo em qualquer projeto web? Você acha que pode acontecer sem um planejamento bom? Onde a gente pode chegar com isso? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu sou o Carlos, eu sou sócio-diretor da Umbrella, Agência Digital. Atuo como diretor de tecnologia da Agência Azul. E sou diretor da Abrad e RJ também, que é a Associação Brasileira das Agências Digitais. Respondendo à pergunta do Guga, eu uso sempre uma frase, cara, parece clichê isso, mas é do Abraham Lincoln, que é o seguinte, se eu tiver que cortar uma árvore, eu vou passar 80% do tempo afiando o meu machado. Então, isso reflete diretamente no planejamento. A gente usa isso meio como um mantra, né? Mesmo que seja um projeto muito pequeno, o mínimo de planejamento é necessário para poder você... porque você só sabe que chegou lá se você souber para onde você está indo, né? Então, às vezes, a gente fica na euforia. Às vezes, os desenvolvedores, a equipe operacional fica na euforia de meter a mão na massa e vamos codificar, vamos desenhar e etc. Mas esquece um pouco das etapas que são as etapas chatas, né? Que, às vezes, o gerente de projeto tem que cuidar. E, se a gente for falar de gerência de projetos, a gente tem uma seara enorme de PMI, Scrum, XP, etc., metodologias ágeis. E, assim, metodologias ágeis é uma buzzword, é o Scrum também, né? Mas, muitas vezes, o cliente não entende isso ainda, não tem essa maturidade porque ele enxerga isso como falta de controle, né? Então, muitas vezes, a gente acaba caindo naquele modelinho waterfall que, no final das contas, quando você entrega o projeto, o cliente olha para você e fala, pô, mas não era isso que eu queria. E, com metodologias ágeis, a gente tenta driblar isso um pouco, né? Mas, eu acho que, mesmo que um projeto seja pequeno, ele precisa do mínimo de planejamento e gestão. porque você tem que controlar os ativos, você tem que controlar a equipe que vai desenvolver, que vai desenhar as etapas e o prazo que você tem, dentro do orçamento que você tem. Uma coisa que a gente sempre fala também, que a gente usa muito como mantra, é nem sempre que você pode fazer uma coisa, você deve. E o desenvolvedor, naquela, também, às vezes, fica, Carlos, etc., a gente pode fazer dessa forma, dessa forma legal, ou então, peguei esse script, isso que faz isso, e vamos para lá, que se vamos mudar... Não, calma. O mais difícil é dizer o que a gente não vai fazer, né? E isso tudo tem que, você tem que avaliar o orçamento do projeto, porque uma agência, uma empresa de desenvolvimento, seja qual for, ela tem que sobreviver, ela tem o seu budget, né? A gente fica vendendo hora, o tempo inteiro, e, muitas vezes, a gente precisa deixar coisas de lado, e o papel do gerenciamento de projeto é justamente isso, alinhar as expectativas do cliente com o que você pode entregar e o que você deve entregar, né? Eu acho que é isso. É bem fazer aquele meio campo dos jogadores com a diretoria, né? O que a gente tem que fazer, o que estão esperando lá em cima, onde a gente vai chegar com isso, onde a gente pode chegar também com isso, né? É, muitas vezes, você não tem a contrapartida do cliente, né? A gente, no operacional, a gente fica sempre naquela, pô, mas o cliente não disse isso, mas ele não pediu aquilo, ah, esse briefing não está explicado, aquilo que a gente estava comentando, o designer marcou no layout, um Lauren Y, né? De três parágrafos, o cliente manda dez, ou então manda um, e aí você ferrou o layout, ainda mais quando você fala que é de layout responsivo, que os elementos têm que se reajustar, e aí, caramba, o texto está por cima dessa div aqui, etc., e aí fica aquela doideira, né? Então, você precisa de, também antes, o atendimento numa agência, o gerente de projeto, ele precisa conseguir educar o cliente, né? De certa forma, o cliente tem que ter uma maturidade mínima para poder conseguir interagir com você, fazer essa interface, e entender que aquilo que... que você tem limitações, né? A gente já pegou casos de projetos que o cliente reclamou muito de que no computador dele, na tela dele, na resolução dele, o banner não estava aparecendo coladinho na parte de baixo do monitor, entendeu? Num site responsivo, e a gente tentou 30 vezes e não entrou na cabeça dele que um site responsivo, a gente não consegue garantir que ele vai se comportar exatamente da mesma forma em todas as resoluções, tamanho de tela, dispositivo. Então, isso vinha até antes, né? Do gerenciamento, esses desafios. Maravilha. Até pegando um gancho do que você falou, a gente acabou falando também, sem querer você falou, o que a gente planejou para esse painel. Porque a gente também acabou já falando de conteúdo e de usabilidade, de mobile, que é o motivo de a gente ter convidado também o Felipe e o Horácio. Então, eu queria aproveitar o gancho e perguntar para o Horácio que a gente está falando do momento do planejamento. Nesse momento do planejamento, justamente onde a gente vai pensar um pouco na usabilidade, todas essas questões de mobile, como vai funcionar, pensar desde o começo para não ter que ficar fazendo gambiarras ao longo do processo, que é o que a gente vê em muitos projetos acontecendo pela falta do planejamento adequado. Então, nos projetos, por exemplo, você que trabalha no hotel urbano atualmente, como vocês têm trabalhado isso no hotel urbano? Essa entrada da usabilidade junto com o gerente do planejamento? Como vocês têm feito essa tabelinha? Bom dia a todos aí. Obrigado pelo convite. Me sinto muito orgulhoso com essa oportunidade. Falar um pouquinho de Exu é sempre uma coisa muito boa para a gente. Exu mesmo. Não é o Ex, não é o Ux, não é o X, é Exu. Exu é a experiência do usuário. É a entidade mais próxima do usuário, que fala a linguagem do usuário, que está próxima, ele entende ele. Então, a brincadeira é um pouco, o viés é um pouco esse. Eu, apesar de especialista em Exu, tenho trabalhado com isso muitos anos, desde 2001 para cá, eu tenho trabalhado como gerente de produto, Product Owner, nome bonitinho, americano de metodologias ágeis, Scrum, que é o cara que tenta olhar o produto. O desafio é muito grande, você conseguir gerenciar necessidades de uma empresa de varejo que tem que vender, com necessidades de um público-alvo de classe C, que tem que comprar usando um dispositivo móvel. É um desafio, cara, como faz um ticket médio super alto, não estou falando de um tênizinho, não estou falando de viagens de 2, 3 mil reais. E o cara compra aquilo pelo celular, e muitas vezes a gente sabe que tem milhões de problemas que precisam ser resolvidos e não dá para resolver tudo ao mesmo tempo. Então, planejar, eu acho que é uma grande dificuldade também que eu vejo nessa linha do hotel urbano, eu acho que, eu não sei se outras pessoas passam pelo mesmo problema, é como você, no web, é web, mas quando você começa a falar do mundo mobile, a gente tem lá um site mobile, a gente tem lá uma plataforma iOS, uma plataforma Android, uma plataforma Windows Phone, e são projetos que tem que andar em paralelo, às vezes com velocidade diferente, e como é que você faz o teu sprint, como é que você controla o seu backlog nessa brincadeira toda, é um desafio muito grande. Mas voltando até a sua pergunta de usabilidade, eu acho que a usabilidade é um dos componentes da experiência como um todo, da jornada do usuário como um todo. Eu acho que tem, desde você utilizar a marca até o pós-atendimento, o atendimento durante a viagem do usuário, é uma coisa desafiante. Mas eu passei por acaso ontem por um problema de usabilidade que é extremamente importante. Ontem teve um cliente que ligou, ele queria comprar, ele não estava conseguindo comprar, ele falou, o aplicativo está com um problema. Eu liguei para o cliente, esse cliente era de Goiânia, pela voz ele já tinha, já tinha a minha idade, já era um senhorzinho, e ele tinha realmente dificuldade de entender como aquilo funcionava. Então, eu fui guiando ele, passo a passo, com o mesmo pacote que ele estava, até ele conseguir comprar, e ele ficou super feliz. Quer dizer, foi uma oportunidade ímpar de eu entender uma série de problemas, alguns que eu já tinha certeza, você sabe, que eu corroborou com isso, e outros que eu não imaginava que tinham naquela interface. E como ela é importante para falar, para pessoas de um Brasil continental, quase um continente, com experiências tão diferentes, a gente vê a classe C como a classe que mais tem dinheiro hoje no Brasil. e se você imaginar que 20% da população brasileira é analfabeta funcional, ou seja, não consegue interpretar, entender muito bem como as coisas funcionam, não consegue ler um texto e entender direito o que significa aquilo, e ele está com dinheiro para comprar e a gente tem que vender para esse povo. Então, o ideal é assim, juntar, acho que o grande desafio nosso como no planejamento é como pensar, obviamente, em atender os objetivos da empresa em contrapartida, equilibrando as necessidades reais do usuário. A gente fala muito em mobile first, mobile first foi legal, foi um item interessante, as empresas têm que pensar no desktop e no mobile juntos, acho que nem first, é together, e não desktop correndo e depois você vai apagando incêndio no mobile, o que acontece na maioria das empresas, mas a gente tem que pensar people first, tem que pensar na pessoa, a proximidade. e no dia a dia que a gente vê lá de dificuldades é validando tudo com números, e o trabalho colaborativo é fundamental, não só com atendimento, que é um atendimento muito bacana que o Alteobano tem, e eles estão fazendo a frente, falando direto com os usuários, então a gente, diariamente, eu estou indo no atendimento, sento e tento acompanhar as conversas telefônicas, as dificuldades dos usuários, então é um aprendizado contínuo, como também todo o trabalho analítico, de analisar cohorts, analisar taxa de conversão, funil, isso é um trabalho diário de quem está olhando o produto, isso tem que estar muito no sangue, então eu acho que o caminho é esse, se eu respondi. Respondeu, e você também me fez pensar em uma outra pergunta, já que a gente falou muito de conteúdo também, eu vi muito do que você falou, já que eu conheço o Felipe, a gente acaba convivendo diariamente, eu tenho uma empresa aqui no centro, a Watts, e ela fica em frente à Tagarela, que foi onde eu conheci o Felipe, e a gente acaba convivendo diariamente, pela amizade das pessoas e das equipes, e no dia a dia eu sempre vi muito esse desafio, todas as vezes que eu vou conversar com o pessoal lá da Tagarela, eu vejo esse desafio do pessoal da assessoria de imprensa trabalhando, até pelos diferentes tipos de clientes que vocês atendem, aceleradoras, startups, o Felipe também escreve para o TechTudo, então a gente pensou quando organizou esse painel, até cara, vamos chamar o Felipe, porque ele consegue ter a visão de escrever para a gente, quem quer entender de tecnologia, para o cara que quer entender como acelerar a sua empresa, para o cara que tem uma startup e quer começar a entender como trabalhar os recursos, como fazer algo direito, então a gente pensou em trazer o Felipe para falar um pouco desse conteúdo para diferentes tipos de pessoas, porque é um desafio muito grande a gente fazer um projeto e a gente planejar 10 parágrafos de Lauren Y, o cara manda 2, mas além até desse tamanho, independente de serem 10 ou 2, a comunicação fazer você que está sentado aí olhando na frente do computador, no celular que seja, ler aquilo e falar, caramba, é isso, eu quero, eu vou comprar, eu vou compartilhar, vou deixar um comentário, eu vou tomar a ação desejada por quem criou o projeto. Eu queria que o Felipe comentasse um pouco esse desafio da criação do conteúdo nos dias de hoje, para as diferentes classes, diferentes profissionais. Beleza, fala aí. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Sou o Felipe Vinha, trabalho, como o Guga falou, na Tagarela, que é uma agência de comunicação, assessoria de imprensa, e na colaboro com a Globo.com, no Tech Tudo, além de outras participações em outros sites que depois eu posso passar caso alguém queira conversar depois. E o que o Guga falou foi muito interessante porque é realmente mais ou menos isso. Você planeja um mega projeto, pensa no usuário, pensa no design, pensa em tudo, mas aí quando vai pensar no conteúdo, ou você não, ou não é da sua expertise, ou você precisa contratar alguém para poder fazer isso, e tem que ser relevante. Para falar de conteúdo relevante, eu queria citar aqui um jornalista que eu gosto muito, que é o Ricardo Boechat. Todo mundo já deve ter ouvido ele na rádio, na TV e tal. Ele tem uma definição de notícia que eu acho muito interessante. Ele vive falando isso na rádio e que vale também para justificar um texto relevante. Por exemplo, ele fala que se o relógio da Central do Brasil, todo mundo conhece a Central do Brasil, o relógio lá em cima, se o relógio está marcando 10 horas da manhã, isso não é notícia. Todo mundo sabe que todo dia, 10 horas da manhã, o relógio vai estar marcando esse horário lá. Mas se o relógio da Central do Brasil cair no chão, aí é uma notícia, aí é uma coisa diferente que fugiu, até uma tragédia, uma coisa que fugiu do cotidiano das pessoas e vira notícia. E com qualquer tipo de conteúdo, tanto para a web, até impresso, mas com foco aqui na web nosso, é assim, você vai escrever um artigo, você vai montar um site sobre o seu produto, então tem que ser uma coisa relevante, tem que ser uma coisa fora do comum, fora do cotidiano. Na Tagarela, eu vejo muito isso para a gente lidar com todo tipo de cliente, lá como o Google falou, tem desde startups a grandes empresas, tem muitos nacional, tem empresas que começaram agora, tem empresas que estão há 10 anos. e a gente sempre conversa com eles no sentido de, tá, você quer sair no jornal, beleza, o que você tem de relevante para a gente colocar você no jornal, para a gente conversar com o jornalista e falar, olha só, essa empresa tem isso, isso e isso, e isso eles acham legal. O jornalista vai achar legal se você, por exemplo, deixa eu citar aqui, se você é dono de uma escola e você quer falar que a sua escola vai fazer uma formatura para os alunos, toda escola faz uma formatura para os alunos, isso não é um papo relevante para sair, para ser digno de nota. Certamente não. Mas se você tem uma escola e você quer fazer uma ação beneficente, junto a uma comunidade e quer fazer um evento para isso, aí a gente já começa a conversar, entendeu? Aí a gente tem um conteúdo que pode ser exclusivo, pode não ser totalmente inédito no mundo inteiro, mas pode ser exclusivo no sentido de valer uma nota. E em termos de conteúdo relevante para a web, no geral, é importante saber o seu nicho, entendeu? Onde você quer atuar, para quem você quer escrever. Então, no TechTudo, eu vejo isso no sentido de ser, só para esclarecer, eu colaboro com o TechTudo, eu não falo em nome deles, mas eu posso citar a minha experiência profissional aqui. Porque lá é um site voltado mais para a galera que conhece tecnologia, mas não é o expert em tecnologia. Em reuniões lá, até de treinamento, a gente já teve uma definição do pessoal que trabalha lá no TechTudo. Quem colabora com o TechTudo é o amigo nerd da pessoa. É aquela pessoa que, tipo, sua tia, não entende muito de computador, mas sabe navegar lá no Facebook, sabe mexer no WhatsApp. Mas você é o cara que ela vai chamar para resolver um problema no computador. Então, quando eu cuide o conteúdo lá no TechTudo, é com esse objetivo, entendeu? Então, é relevante para eles nesse sentido. Eu não vou criar um conteúdo que seja voltado para um cara que seja formado em TI, que tenha experiência em grandes empresas, mas eu vou criar um conteúdo para a minha tia ler, que mexe no WhatsApp, mexe no Facebook. Que é um desafio, né? Que é um desafio também. Então, é a questão do nicho, é a questão da relevância, é a questão de saber o que é diferente e o que é importante. Isso é um conteúdo... Isso já é um começo para você pensar em conteúdo para o seu projeto. E fora o desafio de quando você está trabalhando para terceiros, você lidar também, como você falou no exemplo da escola, com o ego do dono do negócio que quer que a formatura da escola, que é algo comum, saia na capa do globo. Também. Também acontece, né? Tem a questão do ego. A questão do ego é mais difícil de lidar, mas aí a gente... Aí é relações humanas, né? Aí foge um pouco do artigo. A gente vira um pouco psicólogo. É, vira um pouco psicólogo, mas faz parte. Tem um pouco de outras áreas nisso, né? Sim, sim. Isso em tudo, né? Muitas vezes, dependendo do projeto, o cliente vê o site e fala, não, mas não dá para chegar. Essa logo um pouco para lá, esse banner aparecer embaixo. Isso também traz um desafio muito grande no planejamento. E você, na hora que você tem aquele planejamento, você tem definido por uma equipe especializada onde vocês querem chegar com esse projeto, como ele vai ser montado, o que a usabilidade está tentando trazer de experiência para o usuário, acaba trazendo um desafio muito grande de você conseguir passar para ele que não é a sua visão também, é a visão de um planejamento, né? Então, eu queria perguntar para o Carlos, também aproveitando esse gancho, pela experiência que você tem. Eu sei que você também tem de Wordpress. Então, quais os erros que você já viu nesse caminho que você traçou na sua experiência que você, hoje em dia, viar, não, isso aqui dá para a gente evitar dessa forma. Porque, ao longo do caminho, a gente vai aprendendo alguns atalhos para evitar alguns problemas, né? Eu sei se você tem algum exemplo mesmo aqui, teórico, que a gente não possa falar o nome, mas, de um desafio desse. Exemplos, a gente tem inúmeros, né? Não comprometedores, eu acho que nenhum. Mas, assim, tudo começa com pré-definição, né? Então, falando especificamente de Wordpress, Wordpress é tão versátil que a gente usa para tudo, né? A gente usa para site mobile, para site desktop, a gente usa para intranet, a gente integra Wordpress com Active Directory, a gente faz etc, etc, plugin, e-commerce. Então, a princípio é pré-definição. Adotando a plataforma, né? E fazer o escopo do projeto. É beabá, cara. É tudo que todo mundo está cansado de ouvir, mas que todo mundo dá barrigada, entendeu? Ninguém quer fazer. O cliente não quer fazer, o cliente quer agilidade, o cliente te procura e fala, eu quero... Dá para publicar daqui a um mês? Dá para a gente terminar esse site em 30 dias? Cara, dá, dá, mas com o orçamento que você está disponibilizando, não dá, porque eu preciso de 10 programadores para fazer o que você quer em 10 dias, entendeu? Em 30 dias. O desafio é pré-definição. Então, assim, a minha experiência diz que a gente não pode evitar essas etapas de planejamento, essas etapas de documentação, de briefing, documentar o briefing, ata de reunião. Cara, faz ata da ligação, entendeu? Ligou, grava e faz ata, porque o cliente vai dizer que não falou e aí você fica naquele... E aí gera desgaste e é péssimo para o negócio, em si, business mesmo, nem desenvolvimento. Então, documenta tudo, lista pelo menos os tópicos, despacha com o cliente, senta, discute, é isso e tal. Cara, não dá... Não pula a etapa de wireframe, por exemplo, entendeu? A arquitetura da informação, estou invadindo um pouco o tópico do colega, do Orança, mas não pula essa etapa, faz um wireframe no guardanapo, mas faz e pede para o cliente assinar. Se for uma mulher, beija com o batom dela, aquele guardanapo, fala assim, está confirmado, entendeu? É isso. Então, não pula essas etapas, faz isso, cara, isso vai gerar muito menos estresse e desgaste. Agora, exemplo de casos em que isso aconteceu, eu acho que, recentemente, a gente teve um problema com o cliente, que foi justamente o que eu dei de exemplo agora. a gente tinha um site responsivo em que ele era, as formas eram simples, basicamente retângulos e tal, e ele forneceu algumas imagens que, em alguns momentos, o ponto central da imagem, o foco que ele queria dar de destaque na imagem, não estava no centro da imagem. Então, isso gerou um problema enorme de alinhamento e de corte das imagens, entendeu? A gente precisou criar versões das imagens para os breakpoints menores, do smartphone ou do tablet. E aí, ao invés de trabalhar com uma única imagem, a gente precisou trabalhar com mais de uma imagem para ela poder dar o foco certo. Então, isso não estava previsto, isso acaba dando mais trabalho, isso acaba onerando o projeto, diminuindo a sua margem. Texto. A mesma coisa, o cliente fala assim, ah, não, eu quero ver a tela para poder elaborar o texto. Ele não tem aquele texto ainda definido, então, ele quer ver a tela e, às vezes, ele viu a tela e viu que tinha um parágrafo de texto, mas, mesmo assim, ele te manda dois, entendeu? E fala assim, ah, não, mas aí o diretor pediu isso e aquele silo, aquela coisa que o cara, não, o diretor quer isso, mas o diretor não participou no início, o diretor não ouviu aquilo tudo que a gente falou para você no início nem participou do planejamento. E aí, ele vem com aquela, não, precisa adequar esse texto e tal. Então, esses são desafios, cara. E, assim, quem não consegue lidar com isso, não pode trabalhar com isso porque é ilusão achar que isso não vai acontecer. Você já tem que entrar num projeto prevendo essas situações, entendeu? E fazer as perguntas certas, né, cara? O papel do gerente do projeto é muito também fazer as perguntas certas porque a pior coisa é quando você chega na metade ou na conclusão do projeto e o cliente se sente desorientado, né? Ele fala assim, pô, mas você não me disse isso. Então, pô, você não previu isso. E a experiência te ajuda a fazer isso, né? Muitas vezes, a academia, o que eu quero dizer, a escola, a faculdade, ela não passa por essas etapas que só a tua vida profissional vai te ensinando. Por isso, existem profissionais júnior, pleno, sênior, né? O cara já viveu aquilo, já tem experiência com aquilo. E aí, e é isso. Falando de planejamento, é o que todo mundo sabe, mas que muita gente evita. Então, assim, o conselho é não evitar essas etapas importantes de planejamento, todas elas, briefing, documentação do projeto, wireframe. O projeto não tem orçamento para isso. Pô, então, está errado. Não dá para fazer o projeto. Entendeu? Basicamente isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Comparando com o futebol, então, não adianta a gente contratar o reforço do exterior no meio do campeonato. Ele vem sem pré-temporada, a musculatura não está preparada, ele se machuca no segundo jogo dele, o ataque fica desfocado. Não vai funcionar o time? Não vai funcionar, porque aquela história de trocar o pneu com o carro andando, você chega num projeto final, o Frankenstein, né? Ele está tudo remendado, ele não tem, você não consegue chegar na concepção original do designer e da arquitetura da informação, você mudou um monte de coisa, aquilo já começa a não funcionar, você tem que fazer ajustes depois, entendeu? A gente chega no final da temporada com a musculatura cansada e você nos explicou para ele que ele tem que voltar, ele é lateral direito, ele tem que voltar porque o volante não está cobrindo. Você toma um gol no contra-ataque e não ganha o campeonato. Verdade, verdade. Ganhar o campeonato seria entregar o projeto no prazo, tudo certo. E o prazo, sem me alongar muito, o prazo é outra questão importante porque o cliente acha que, como você disse no início, eu estou me referindo de sempre a cliente, pessoal, porque, como eu sou diretor de agência, sócio de agência, eu sempre lido com cliente, eu acho que todo mundo aqui lida com cliente, mas não com consumidor, nesse caso, como o Hotel Urbano. O Hotel Urbano, por exemplo, tem vários clientes diferentes, a própria arquitetura e tal. Mas, enfim, o prazo é, o cara demorou, o cliente demorou para aprovar ou então a gente precisou fazer quatro, cinco versões do mesmo layout e ele não entende que aquilo dilata o prazo. Então, cara, tem que ter a parte chata do contrato lá escrito que vai dilatar o prazo se ele demorar para aprovar e etc. Então, o prazo é, você correr atrás do prazo é frenesista, é essa equipe e tal. Sempre assim. É mesmo em projetos nossos. Eu, atualmente, até fazer um meia-culpa aí, a gente também erra. Eu, atualmente, também estou vivendo um dilema no meu site que fala sobre WordPress que muita gente me fala que tem que refazer aquele layout. Eu falo que está refazendo. Não adianta eu colocar ele no ar correndo de qualquer jeito porque eu vou deixar passar um monte de coisa. Tem que passar por todas as etapas de planejar. Essa comunicação, já que é um site que já está no ar há muito tempo, se a comunicação está sendo feita da forma correta, se não tem que replanejar, também é essa etapa. analisar a experiência dos usuários que já visitam o site há muitos anos e ver palavras-chave de ferramentas, ver páginas mais visitadas para entender também, cara, está errado. Eu tenho que começar a entregar outro tipo de conteúdo. Eu tenho que começar a atender esse, esse e esse ponto da comunidade que eu não falo tanto. Será que eu sei falar? Será que o Vinha não pode colaborar, por exemplo, escrevendo lá, mostrando o pessoal a melhor forma de escrever conteúdo para a web? que é um assunto importante, apesar de não ser técnico. Também tem alguns pontos que eu sei que estão alguns gaps para serem refeitos, para serem planejados e estão ao longo do tempo sendo feitos. No caso do seu site, eu acho que é até mais complicado para você porque você quer que seja perfeito, e não tem perfeito. Projeto para a gente às vezes é mais difícil até do que fazer e terminar do que para cliente. Não tem perfeito. O bom inimigo do ótimo. Isso, cara, é verdade. É outro mantra. Não tem perfeito. É aquela história. Não é porque você sabe fazer aquilo que ficou maravilhoso no outro site que você deve fazer naquele projeto. Cara, não. Foca no projeto, foca no prazo, foca no budget, foca no que foi pré-definido e não perde esse foco. O papel do gerente de projeto é manter o time sempre alinhado. Eu tenho na minha equipe um dos meus sócios que é desenvolvedor e ele fala assim para mim, Carlos, ele é programador sênior, e ele fala assim, Carlos, programador, sem ser pejorativo, tá, pessoal? Mas foi um programador que me disse isso. Programador é topeira. Então, você pega, ele bota o fone, cava e vai naquela... Daqui a pouco ele levanta, ele não sabe onde que ele está. Você tem que pegar e direcionar ele para cá. Vira para cá. E ele embala de novo na programação e vai embora. Se você não falar para o cara, não, pera e vira para cá. Ele vai assim, então, é mais ou menos isso. O gerente de projeto tem que estar o tempo inteiro interagindo e tal. O Scrum, ele ajuda muito nisso porque todo dia você faz stand-up meetings, você troca ideia, linha. Tem pontos positivos e negativos do Scrum, do PMI e tal, mas cada um num tipo de projeto diferente. Mas é basicamente isso. Planejar não é blá, 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 não. O programador costuma ser um profissional bem focado naquela etapa que ele está fazendo. Então, a gente tem sempre que envolver ele também no todo. O programador é um bicho muito assustado porque ele está com o fone e quando você quer falar com ele, você toca e ele... Calma aí, quero te agredir. Porque você faz sinal de fumaça, grita, dá um tiro, o cara está lá. Aí você toca nele, ele... É. Eu entendo que na minha empresa nos dias que eu estou programando, o Renato às vezes me chama e eu nem ouço o que ele está falando. E eu não estou de fone, pior ainda. Você fica muito concentrado ali no que você está fazendo. Aproveitando até esse papo, eu queria chamar um pouco vocês também da plateia para participar. Se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem compartilhar alguma experiência para mudar o rumo aqui dessa partida. Bom dia, meu nome é Luana, eu sou jornalista, trabalho mais pensando na parte de conteúdo. E, quando vocês estavam falando ali de usabilidade, de ter essa preocupação do usuário, eu queria saber qual a importância de você testar um aplicativo, um site, um projeto com o usuário que você está pensando antes. Isso é comum fazer no mercado? Existe orçamento para isso? Existe tempo? Ou o que é mais padrão é só pegar literatura? Experiências anteriores, coisas que as pessoas vão acumulando ao longo do tempo? Ou, se não, existem oportunidades de você fazer um teste prévio para aquele novo projeto? Enfim, como é que é essa relação de lidar com o público que você vai atender nesse momento de desenvolvimento do projeto? Porque vocês falaram muito da relação com o cliente, mas eu queria saber como é que é essa... Não seria necessariamente uma relação, mas como é que é esse pensar no público? Bom dia. Ótima pergunta. Eu acho que isso é extremamente importante. Bem, falando um pouquinho de aplicativo, especificamente, a gente faz em mobile, mobile, enfim, dispositivos móveis, a gente está falando de pessoas. De pessoas com mal de Parkinson e com daltonismo. porque com o celular na mão todos nós somos daltônicos e temos mal de Parkinson e com o dedo gordo sem feedback na ponta. Você tem que comunicar em uma tela minúscula como o cara faz uma compra, como ele encontra um determinado conteúdo, como ele consegue consumir aquele conteúdo. Então, é extremamente difícil isso. Existem, sim, guidelines, somente de plataforma, porque elas têm experiências diferentes. O iOS tem um tipo, por exemplo, o iOS, eu não tenho botões no próprio dispositivo. Então, o menu hambúrguer está deixando de ser utilizado em aplicativos iOS e estão usando o TAB Bar, voltando a usar o TAB Bar com uma coisa aberta até porque é menu hambúrguer, menu de almôndega, são aquelas três bolinhas na direita do hambúrguer que são aqueles três tracinhos na esquerda e o menu almôndega são aquelas bolinhas que não sei para o que servem no Android, lá no canto direito e ninguém clica para nada, mas, enfim, vem aberto ali embaixo e, normalmente, o Android, se você for usar uma TAB Bar parecida, você usa em cima porque você já usa controle de embaixo. Então, tem algumas especificidades da plataforma, o Windows Phone também tem a sua e que devem ser estudadas. Eu acho que o caminho sempre é se existe uma concorrência, se existem aplicativos parecidos, a gente fazer um benchmark, é importante fazer isso, como não reinventar a roda, lembrando que cada terreno requer uma roda diferente, muitas vezes. Então, é, sim, necessário e cada público tem a sua necessidade diferente. Então, ir para campo, entender quais são as dores. Eu brinco, assim, aplicativo de viagem, cara. Oi? Não, pois é, é uma viagem, não, é literalmente uma viagem. O que você comeu de manhã hoje, cara? Estava bom, estava vencido, aquilo que você tomou estava vencido. Não dá mais não, Renato. Porra. A gente gasta uma grana trazendo usuários de iOS, que é muito mais caro do que trazer de Android, porque a conversão é muito maior, apesar do volume de Android ser muito maior, o ticket médio do iOS é muito maior e por isso o usuário é muito mais caro. A gente gasta uma grana para a primeira coisa que o cara for fazer na viagem é deletar o aplicativo do outro urbano, porque ele tem que tirar foto. Ele tem que tirar foto, ele deleta tudo que está ocupando espaço do celular dele, porque ele quer tirar foto. É muito mais importante do que qualquer aplicativo que ele tenha lá. Ele não vai tirar o Facebook porque ele quer compartilhar as fotos dele. Tirando isso e o WhatsApp, então, assim, é muito complicado você fazer alguém conhecer a sua marca, fazer alguém baixar o seu aplicativo. Mais ainda é você manter o aplicativo. Você tem a ideia? Na primeira semana, 80% das pessoas que baixam o aplicativo abandonam o aplicativo, deletam ele. Então, 80% do seu dinheiro, você tem que tentar converter alguém em menos de uma semana. Então, aumentar esse cohort é um desafio gigantesco. Então, para fazer com que alguém baixe o aplicativo ou mantenha o aplicativo, ele tem que ter duas coisas. Ele tem que te roubar tempo ou te fazer ganhar tempo. Roubar tempo é o seguinte, você está na fila de alguma coisa, ele vai te entreter. Se rouba o tempo, o que você ia perder de qualquer maneira ali tirando daquele mundo da fila e te levando para o mundo mais bacana. Aí a gente chama de entretenimento. A segunda palavra mágica te faz ganhar tempo, que é a utilidade. Ou seja, eu tenho que resolver alguma dor do meu usuário e, para isso, eu tenho que conceber ideias. Aquela história do feel fast, win fastest. Ou seja, eu tenho que errar logo para acertar o mais rápido possível. Então, eu só sei isso testando. Eu só sei isso prototipando em papel, de guardanapo, de qualquer lugar e levando para as pessoas e perguntando. A gente, na Terra Urbana, a gente faz poucos testes de usabilidade. Eu consegui fazer dois, eu estou há dez meses lá, eu consegui fazer dois com pessoas de fora, porque a gente estava avaliando uma versão anterior do aplicativo quando eu entrei lá. Então, a gente tinha que entender o que estava funcionando. Não adianta, vamos mudar o... Cara, vamos mudar a porra nenhuma. Essa mania de vamos mudar a cara do site. Será que precisa mesmo mudar a cara do site inteiro? Será que ele não está funcionando? O que eu vou mudar? É aquela coisa, muda tudo. Caramba, aumentou a conversão em 5%. Mas o que baixou de conversão também? O que você estava acertando que você passou a errar? Eu brinco que as pessoas fazem teste a B, às vezes, de uma página inteira com outra página completamente diferente. Ah, essa aqui converteu mais. Beleza. Mas o que essa página está acertando e o que ela está errando? São tantas variáveis. Tem um jogo antigo, quem é mais antigo vai lembrar, que é o jogo da senha. Senha, você tinha lá um... Você tinha que escolher seis pontinhos de coloridos e o outro cara tinha que ter... dez chances de acertar o teu joguinho. Então, ele colocava lá. Eu sempre jogava, botava tudo preto, aí o cara colocava os pontinhos. O ponto branco é quando tinha uma cor, só que a posição estava errada. E o pretinho é quando tinha a cor e a posição estava certa. acontece muitas vezes que a gente faz o teste AB, tudo são seis pontinhos brancos para ser assim, ok, está ali, mas você não sabe quem está acertando o que e aonde e quem está errando. Então, é importante você validar e testar isso muito rápido. Então, o teste com pessoas, o que a gente faz muito lá dentro é teste de guerrilha. Assim, a gente tem área de atendimento, tem área de jurídico, tem área de financeiro, eu pegar aquele cara que nem o aplicativo ele tem e pedir para o cara executar alguma tarefa, nem que seja em uma tela. Onde você clicaria se você tivesse que falar com o atendimento? É o cara, uma tela estática, ele está no celular, ele vai clicar o pá. Se aquilo for importante para o hotel urbano, 100% das pessoas que eu testar ali de boca em boca em meia hora, com 10 pessoas, 15 pessoas no hotel urbano, tem que acertar ali. Se uma pessoa não acertar, significa que existe oportunidade de melhoria. Então, a gente tem que testar assim o tempo todo, rápido, com testes de guerrilha que são muito rápidos e baratos. E quando for algo importante, você fazer um teste com pessoas externas dentro do seu público-alvo com os personas bem definidos, melhor ainda, obviamente é mais caro e mais demorado. Mas no dia a dia você tem que testar o tempo todo. E depois validar isso com números analíticos, obviamente. Quanto mais a gente planeja, quanto mais a gente erra rápido, a gente está falando de estatística, a gente aumenta a probabilidade que as coisas deem certo. Eu não queria provocar um pouco o Fábio, mas já provocando ele direto, o que ele falou é perfeito, mas obviamente ele está olhando pelo viés da agência. Qualquer mudança é muito ruim. Mas ele sabe também que nem sempre o melhor que o briefing tenha sido feito, o projeto nem sempre é pensado como deveria ser e ele vai ter que ser pivotado sim. Obviamente, quanto menor ele for pivotado, quanto menos ele for mexido, melhor para todo mundo. Melhor para o cliente, melhor para a agência. Mas a gente tem que saber que não existe o certo. Existe uma probabilidade daquilo não dar certo, a gente tem que ir testando, pegando dados, a gente aumenta a probabilidade de chance. Ou seja, com um bom planejamento, ele aumenta enormemente a chance que o projeto cliente dele dá certo. Eu acho que isso é o grande diferencial. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo, mas eu não sei se todo mundo conhece o método Lean, startup, bootstrap, etc. E ele fala muito disso, da gente ficar fail fast, como você falou, e ficar testando, testando o tempo inteiro. Eu acho que isso é perfeito. Inclusive, a gente consegue hoje, com a tecnologia, plataformas que dão volume para a gente. Você falou de guerrilha e tal, de ali no colega do jurídico e tal, que a princípio não entende nada daquilo que você está fazendo, mas você tem hoje plataformas tecnológicas que vão desde mapa de calor até métricas de eventos em JavaScript, botão, etc. E isso te dá volume. E eu concordo plenamente. Eu acho que essa questão do planejamento, da gerência de projeto PMI, aquele modelo waterfall e tal, ele é antigo, anterior. E hoje, a gente tem projetos ágeis, metodologias ágeis, que são um pouco antagônicas a isso. O difícil é você conseguir, porque parece que eles são inversamente proporcionais. Porque, quanto mais você planeja, menos você pode mudar, menos você pode pivotar. Mas, ao mesmo tempo, quanto menos você planeja, mais você erra. Entendeu? Então, cara, é um paradoxo, porque você fica naquela, beleza, eu tenho um orçamento infinito, eu tenho um orçamento American Express, que vai, eu posso gastar dinheiro infinito. Você, no hotel urbano, como você trata de um projeto, exclusivamente, eu quero dizer assim, um único produto, você deve ter um limite de budget para você fazer aquilo, o teu orçamento, e você tem que dar o lucro esperado para a tua divisão. Mas, num projeto de um cliente, na maioria das vezes, ele não tem aquilo, ele não tem esse orçamento, e ele precisa de uma coisa pré-definida. Ele te pergunta o que você vai entregar. Então, você fica naquela, caramba, eu quero pivotar, quero acertar, quero testar, mas eu não posso. Entendeu? Então, fica num paradoxo que a gente não consegue nunca, não é? E eu acho que a gente encontra o equilíbrio disso, que é a grande sacada, você conseguir levar e tocar bem a vida com isso. Porque o Scrum, ele te dá muita liberdade, mas, ao mesmo tempo, menos controle. Entendeu? E aí, você tem dentro de metodologias ágeis N tipos, Scrum, XP, etc., e que cada um com um pouco mais de controle e menos controle. Quando você fala controle, muita gente treme, porque quer... Aí, às vezes, a gente vai entrar na séria enorme, mas o horário é flexível, o cara quer chegar mais tarde, sair mais tarde, às vezes, não sincroniza com o horário do gerente de projeto, o horário do cliente e tal. Então, é um montão de coisa que você tem, um montão de variáveis que você tem que controlar. Mas, eu acho que o fail fast e você testar é o caminho correto, eu acho. No caso de produtos, principalmente, é o caminho correto. Acho que o mais bacana, Fábio, é que não existe receita de volta. Carlos, quem é o Fábio aqui? É você, não. Não tem nem o Fábio aqui, beleza. Eu tomei o mesmo comidinho que o nosso amigo comeu. Então, Carlos, eu acho que é bacana isso. não existe uma receita de bolo perfeita, cada caso é um caso e o equilíbrio, eu acho que é o grande desafio. até não só como planner, como desenvolvedor, como X, em todas as áreas, eu acho que a gente, tem que partir muita gente também, mostrar para o cliente que não tem aquela de, eu quero um site rapidinho. Você quer ter um resultado rapidinho? Provavelmente vai ser pequenininho. Vamos definir bem o que você quer? Vamos sentar, vamos conversar, vamos marcar uma reunião, vamos tomar um café, vamos conversar mais para entender melhor a sua necessidade. Eu já passei um desafio muito grande fazendo um projeto para um canal de TV que é vamos mudar o site. Eu falei, tá, mas o que é a empresa? Vocês sabem o que é a empresa? Ah, é um canal de TV, é um canal de TV. Não é um canal de TV. Eu até brinquei com o pessoal, o Renato participou dessa reunião que a gente trabalhou junto antes de outras empresas. A gente teve até que falar para o pessoal, não é um canal de TV. Eu não trabalho aqui, vejo o canal de vocês, a minha compreensão e pelo que eu pesquisei na web, vocês não são um canal de TV. Vocês são um projeto de educação que um dia veio a ter um canal de TV. Então, vocês não têm que pensar como uma TV. Vocês não têm comercial na grade de programação. Vocês não têm uma série de coisas que o que o público pensa como TV tem. Então, vamos tentar pensar no educador, você não é projeto de educação, vamos tentar pensar no professor de Roraima, do Norte, que tem uma conexão ruim, um 3G lento, sabe? Não sei o tipo de celular que ele tem, mas ele pode ter um celular muito novo, um celular muito antigo, não só de Roraima, de lá, lógico, mas população média em geral, mas vamos tentar atender quem realmente a gente está vendo que é o seu público, sabe? A maioria das pessoas estão entrando aqui para tentar buscar algum conteúdo educacional e usar em sala de aula, e usar num projeto de terceiro setor. Então, não vamos só falar qual o programa que está passando. Tem que falar também, lógico, vocês têm um canal de TV. Mas vamos levar para quem que é o conteúdo educacional ou o conteúdo educacional. Você dava 4, 5 cliques no computador para encontrar no celular, não encontrava. Tinha um desafio bem grande de fazer o projeto. Então, a gente teve até que peitar um pouco o cliente e falar, não, vamos redefinir. Vamos pensar o que a gente tem que alcançar. Porque não sou eu que vou falar o que a gente tem que alcançar, nem você, nem você, nem você. É o público que vai utilizar aquilo. Você queria perguntar, Cristina? Pode levar o microfone ali, por favor. Puxando um pouquinho para o lado do WordPress, o que muita gente encara é que diz assim, olha, ele é fácil de usar. E é. A gente, sem ser programador, a gente consegue brincar e dar um jeito. Mas só que o que acontece, na hora que você fala isso para o cliente, o cliente chega e fala assim, ah, dá para mudar, é rapidinho, dá para fazer o WordPress. Como é que a gente consegue adaptar e quais seriam as, assim, a forma de explicar isso para o cliente para ele ver que não é bem assim? Tem jeito? Ih, não tem jeito não, estou perdida. Bem, não, sim, sim, não perguntei porque... Não bug, não sei, acho que estou falando muito. Depende do escopo do projeto, é chato falar depende, mas cada caso é um caso. Vamos lá, vou comparar com outro CMS, vamos lá, vou falar do Drupal, por exemplo. cada um tem uma característica específica, então, existem projetos que, às vezes, a gente já recebe o escopo do projeto, já vem do cliente, clientes maiores, mais maduros, etc. O escopo do projeto já vem dizendo o CMS, o framework que ele vai precisar, que a gente vai precisar adotar. a gente tenta vender a ideia do WordPress, justamente por ser mais fácil, pela comunidade ser maior, ter mais plugins. Tem os pontos positivos, pontos negativos de cada plataforma, como tudo, mas, às vezes, a gente precisa que seja Drupal. A gente vai explicar por que o Drupal não atende, às vezes, na experiência de quem vai administrar o conteúdo, às vezes, o desenvolvedor vai ter mais trabalho para criar um plugin, a integração não é tão fácil. O WordPress é muito fácil para o administrador, para quem vai administrar, quem acessa o back office, a área administrativa, o WP admin, ele é fácil de você administrar. Mas, na maioria das vezes, o cliente entende isso, eu acho. E, quando a gente coloca que o WordPress, pelo menos a minha experiência diz um pouco disso, vai ser mais barato, aí ele fica ok com isso. Ah, então, legal, vai ser mais barato, vamos adotar o WordPress. Eu acho que não tem uma característica específica que a gente possa dizer para ele por que precisa adotar o WordPress em detrimento de outras plataformas, porque cada uma tem uma característica diferente. Eu, particularmente, gosto muito mais do WordPress porque eu considero mais fácil. A minha equipe considera mais fácil, a gente tem uma comunidade maior, mas não quer dizer que outro CMS não seja adequado para o projeto dele. Vai depender do projeto, vai depender da necessidade dele. É isso, acho que é isso. A gente acaba sempre mostrando para ele também que o WordPress acaba sendo um projeto que sai em média mais barato, porque ele é muito mais customizável, mais simples para a gente que vai fazer, colocar tudo em prática. Então, a gente também leva menos tempo. Isso, até que eu ia adicionar a resposta dele também. Ele falou, além disso tudo que ele falou, também é muito versátil. Como eu mexo com muito conteúdo, eu alimento direto no WP Admin, como ele falou. E, além de ter ferramentas fáceis, de você botar o texto ou digitar o texto lá ou enviar uma imagem, um vídeo, ele tem uma quantidade enorme de plugin e, tipo, cada sistema de WordPress que eu mexo de sites diferentes é único. Até hoje, eu não vi um igual. Na Tagarela, eu uso um, na Globo é outro. Já colaborei com outros sites esse ano que usavam WordPress e era totalmente diferente. Eu tive que reaprender como alimentar aquele site. e tem essa característica da versatilidade de acordo com a demanda do produto ou do cliente. Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande da gente que desenvolve também. Eu acho que isso é um desafio muito grande, Cristian. Calma, Cristian. Calma, calma. Eu preciso dizer para ele que não é tão rapidinho, mas vocês estão me dizendo que é rapidinho. Mas rapidinho em que sentido? Eu acho que a gente é suspeito para falar que é rápido. O cliente chega para mim e fala assim, não, não, faz essa mudança, sim, porque no WordPress é rapidinho, não tem problema. Então, eu não vou poder convencer. Eu vou dizer, você está certo, eu tenho que me virar e fazer rapidinho. Não, mas a resposta para isso... Gente, cuidado com essa dupla interpretação do rapidinho. Eu acho que ele tem que entender também que para aquele cara que trabalha trocando pneu na Fórmula 1, trocar o pneu para ele é rapidinho. O que é rapidinho? Mas ele pode botar três pneus diferentes e um diferente dos outros três como aconteceu com a Williams agora. Exato. Ele também tem que entender que a gente fala em média que é mais rápido porque a gente está muito acostumado a trabalhar com ele e na média ele é mais fácil. Só que é mais rápido fazer se você souber fazer certo também. Com certeza. Eu já vi muito projeto implementado de forma que eu que sou desenvolvedor, eu que me expor de pés há oito anos, pegar projeto desenvolvido por terceiros, tem que mudar só isso aqui. era realmente só isso aqui. Deram a volta ao mundo para fazer só isso aqui. Ao invés de fazer de uma forma simples, que tinha milhares de formas simples de fazer, ou de usar uns três plugins muito bons que a maioria do pessoal do mercado conhece que são muito bons, o cara reinventou a roda e não ficou fácil de fazer. De acordo com a mudança, também envolve várias áreas da produção. Sim. Envolve conteúdo, envolve programação, design. Você quer mudar um detalhe, mas aquilo vai impactar em tudo. Então, pode ser rápido? Pode. Mas pode ser bem feito? Nesse tempo rápido? Eu acho rápido quando eu fiz o projeto. Se eu for o engenheiro que tem que derrubar a parede de uma obra para aumentar um cômodo, eu não sei se eu posso derrubar aquela parede. Então, não vai ser rápido, porque eu tenho que fazer um estudo para ver se eu não vou tirar uma viga do meio, se não tem parte elétrica no meio. Então, já não é mais rápido. Não, sim. São os desdobramentos que a gente tem que analisar. O analista faz isso. Mas eu acho que o principal é estava no escopo? Se você me faz essa pergunta, eu vou te dizer. Isso não estava no escopo. Ou então, se estava no escopo, a gente não precisa nem discutir. Sendo fácil ou difícil, vai ser fake. Agora, se não estava no escopo, e aí envolve planejamento, claro, a gente vai ter que analisar se a gente vai bonificar isso ou isso vai entrar num custo adicional. E, beleza, a gente vai discutir. Independente de ser fácil ou difícil, eu acho que o principal é seguir o escopo. Entendeu? A resposta seria essa. Eu queria só complementar meu amigo Fábio Carlos. Que é o seguinte. Esse problema, Cris, eu acho que o problema não é do WordPress. Esse é o problema do, cara, faz um sitezinho para mim no final de semana. Cultura de mercado. Sobrindo fulaninho, cobrou tanto. Cara, se você quer qualidade, qualidade vem do ato de você planejar, testar, validar, saber qual o problema você vai resolver. Não é o WordPress. Você vai fazer um... Você vai entregar uma experiência digital que, se for WordPress, é interessante até para o cliente porque, quando ele pivotar de agência, de desenvolvedor, é mais fácil de contar a mão de obra. Não adianta. A escala é a melhor tecnologia hoje para desenvolvimento de software. Para a web. Legal. É boa para caramba. Quantos programadores em escala você conhece que mandam bem em escala? Não acha, cara. Entendeu? E não é uma linguagem fácil de aprender. Então, muito por aí. E eu vejo o seguinte. Fazer o WordPress, eu faço. Eu não sei porra nem o WordPress. Eu vou lá, compro o template, coloco os pluguinzinhos e está rodando. Se vai carregar no celular do cara lá que cheira a mubim é uma outra história. Entendeu? Eu tenho que pegar o WordPress, eu tenho que limpar o WordPress, eu tenho que tirar os SCL, você tem que ser performático. Eu não tenho que pegar... Cara, fazer template, comprar template é muito fácil. Às vezes, ele ajuda e ganha tempo. Só que, aquela coisa de eu posso comprar um software de prateleira ou eu posso fazer um software. O software é... Um site é algo artesanal e tem que ser feito de acordo com as medidas do cliente. Obviamente, nem sempre eu tenho dinheiro para fazer uma roupa sob medida. Mas, se eu fizer uma roupa sob medida, vai ser perfeito. O bolo da padaria e o bolo do confeiteiro que realmente faz bolo, né? Acho que a qualidade vem disso. Está com pressa, contrata outro cliente. Então, eu faço as coisas com qualidade. Se você quer no final de semana, não vai rolar. Ponto final. Se é muito importante para você, eu vou comprar um template, eu vou ajudar a customizar você. Vai estar pronto algo, mas eu não garanto a qualidade. A gente vai mudando o ongoing. E aí, vai testando, vai validando. Mesmo a gente, como desenvolvedor, a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso também. Citar um exemplo para fechar até. Durante o desenvolvimento do site do WPRI, que o Cris divulgou, pelo pouco tempo para fazer, a gente começou a fazer algumas coisas realmente de uma forma mais rápida para poder lançar o site. E a gente anotou tudo que tem que ser refatorado. Só que algumas coisas, mesmo naquela questão de, ah, vamos fazer rápido para poder lançar, detalhes bobos como o título está no template do arquivo do WordPress. A gente falou, cara, não coloca no template. Já não tem uma página de opções nesse tema? Coloca uma área lá, título da sessão tal. Deixa o usuário trocar. A gente não está fazendo site para a gente que é programador. A gente está fazendo site até para o pessoal da comunidade poder usar. Qualquer pessoa daqui vai poder ajudar a atualizar o conteúdo dele. Então, será que eu tenho que deixar no nível técnico alto para o cara ter que entender qual é o template, copiar o projeto do GitHub e mandar um pull request para depois trocar o título da sessão que está com a cedilha errada? Precisa desse nível técnico de cuidado? Eu acho que você tem que ter, ao contrário, tem que ser fácil de alterar. um input de texto com título, aperta o salvar, está alterado. Então, fica muito mais fácil de qualquer pessoa até que vai pegar depois também manter esse projeto. Aí, sim, vai virar rapidinho de fazer porque ele foi planejado para ser realmente algo muito expansível, algo planejado para crescer e para ser simples de ser mantido para aproveitar tudo o que o WordPress tem de bom. Então, a gente, como desenvolvedor, também tem que entender tudo o que ele tem de bom e facilitar a vida de quem está do outro lado. O que estão contratando a gente é porque aquela pessoa que está contratando não sabe fazer. A gente tem a responsabilidade de deixar fácil para ela e nem sempre a gente deixa. A gente também tem que repensar muitas vezes as nossas metodologias de fazer essas entregas, de desenvolver essas etapas. Até no próprio site do WP Rio, a gente quer depois fazer uma série de artigos no site para explicar por que a gente pensou determinadas coisas, sabe? Por erros que a gente cometeu no passado, por facilidade de uso, que seja, para começar também a estimular as pessoas a compartilharem esse conteúdo, perder um pouco essa vergonha de guardar para si. Vamos falar realmente, vamos discutir e tentar levar para todo mundo da comunidade carioca, não só carioca, mas dos outros estados. Infelizmente, o pessoal daqui tem participado bastante das comunidades dos outros estados e também eles têm vindo para cá. O pessoal que organiza o World Camp de São Paulo está aqui, de Belo Horizonte está aqui. Então, é uma troca constante gigante. Acho que todo mundo só tem a ganhar com isso. Esse é o real motivo da gente ter feito o segundo World Camp, a gente ter pensado num painel como esse, compartilhar a experiência de todo mundo que está aqui e também deixar essa mensagem. Para isso mudar, a gente tem que participar. A gente ficar parado na cadeira esperando. Eu falei muito isso para o pessoal da organização até esse ano. Se a gente ficar parado na cadeira esperando alguém fazer, ninguém vai fazer. Eu, por exemplo, ano que vem, não posso assinar a papelada para ser organizador do World Press por questões que envolvem a organização do evento. ninguém pode falar que é o dono de um evento, ele é da comunidade. Então, a gente falava muito entre esses gente, a gente tem que começar a fazer porque ano que vem alguém vai assumir o lugar do Google, o Google vai assumir o lugar de outra pessoa. A gente tem que todo mundo aprender a fazer para a comunidade realmente existir e disseminar essa cultura de desenvolvimento do World Press, de pensar no bom conteúdo, de planejar direito, de entender esses princípios de usabilidade e fazer tudo começar de uma forma certa. Então, só para fechar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para o pessoal para todo mundo sair daqui mais inspirado. Acho que o principal motivo desse painel foi inspirar e pensar em algumas coisas novas. Pessoal, eu particularmente gosto muito do World Press, a minha equipe gosta muito, eu acho que é standard no mundo inteiro, a gente encontra profissionais de World Press no Brasil, na China, em Bangladesh, na Rússia, onde quiser, a gente tem pessoas de World Press, tanto que o World Camp está aqui para comprovar isso, versatilidade, como o nosso colega falou, e eu acho que é isso, a gente sempre tenta vender a ideia de, vamos fazer um site no World Press, o default é o World Press, a exceção é qualquer outra coisa e aí já complica, a gente fica, pelo menos lá na agência, a maioria dos projetos que a gente tem, é justamente pela facilidade, pela contribuição da comunidade, e eu acho que quanto mais isso acontecer, mais a comunidade ganha, fortalecendo um pouco o que você falou, mais a comunidade ganha, mais a World Press ganha, em questões técnicas, de desenvolvimento, segurança da própria plataforma, o World Press algumas vezes foi questionado em relação à segurança, mas eu acho que isso já ficou um pouco para trás e é isso. O que eu falei aqui de planejamento, a minha mensagem eu deixei, eu acho que todo mundo já sabe e é isso. Só para complementar um pouco o que eu falei no início, nessa finalização, em questão de conteúdo, hoje, para você fazer um conteúdo relevante no World Press, em qualquer plataforma, mas no nosso caso aqui no World Press, você não precisa ser jornalista, até dói um pouco um jornalista formado para falar uma coisa dessa, mas hoje em dia para você gerar conteúdo você só precisa saber escrever. Bem ou mal, aí vai de você. Para você escrever bem, não tem fórmula mágica, você tem que ler muito. E quanto mais relevante for o seu conteúdo, mais destaque ele vai ter, até porque o World Press trabalha muito em cima do SEO, como a gente usa hoje para a geração de conteúdo. Então, assim, conteúdo relevante, conteúdo original, é sempre bom ter conteúdo original do seu produto. Lá na Tagarela, até a gente trabalha de uma forma peculiar que o Google conhece, que a gente não produz release, é uma assessoria de imprensa que não faz release. A gente divulga os clientes trabalhando em relacionamento com o jornalista. E essa questão do release é interessante, até porque eu já passei com a redação, ainda colaboro com a redação. Muitas das vezes, uma assessoria envia um release, aí vai o jornalista lá por N razões, o cara está sem tempo, ou então ele está sem saco para tratar daquele assunto. Ele vai copiar o release e cola ele inteiro no site dele lá e aí se quebra com isso. Além de ter um conteúdo que vai estar copiado em diversos outros sites, ele perde em originalidade, em criatividade. Podendo apresentar aquele release de acordo com a visão dele, produzir a versão dele e falar do ponto de vista dele, não, ele vai só copiar e cola. Não é só por isso que a gente não trabalha com release na tagarela, enfim, tem razões estratégicas que a gente decidiu chegar a esse ponto, mas estou citando só para dar um exemplo aqui para vocês. Então, conteúdo relevante, conteúdo original, pensando no seu público, pensando no seu nicho, vai ser importante e vital para o seu projeto em WordPress. Bem, a mensagem que eu queria deixar aqui é que a gente está falando de tecnologia quando fala em WordPress, a gente tem que lembrar de novo que a gente projeta para pessoas e não para robôs. Obviamente, quando um SEO lá faz alguma coisa para melhorar a otimização, mas a gente projeta para pessoas. E eu acho até que na linha de planejamento, um caminho bem interessante é o caminho da comunicação, da colaboração. Então, o desenvolvedor de WordPress tem que estar entendendo o que o designer, o arquiteto está fazendo. O arquiteto tem que abrir um pouco a mão da sua vaidade. O designer, eu sou o cara da criatividade, eu sou o cara da criação e saber que o desenvolvedor pode e deve ajudar na concepção daquele projeto. E, assim como os gestores, assim como o cliente, poderia e deveria participar de modelagens participativas para se desenhar. Acho que o caminho, se fala muito em design e sim, que as empresas, quem teve a oportunidade de sair do Brasil e ir para o Vale do Silício, percebe que o que eles têm de tecnologia é a mesma que a gente tem aqui. Que a capacidade técnica deles é igualzinha à nossa. A gente não tem que se diminuir em nada. A única diferença é que eles trabalham só de forma colaborativa. O tempo todo. Eu visitei uma agência lá, a Frog, uma agência conhecida lá em... Essa agência é até em São Francisco mesmo, onde o cara falou, ó, está vendo ali? Não tem ninguém sentado nas mesas, nas suas baias. Está tudo vazio. A única garantia que eu sei que as pessoas estão trabalhando é essa. Se tivesse todo mundo nas suas baias sentados, eu teria certeza que ninguém estava trabalhando. Só documentando alguma coisa ou mandando algum tipo de e-mail. Ou seja, ele só acredita que as pessoas estão trabalhando quando elas estão de uma maneira colaborativa no mesmo ambiente discutindo e buscando soluções. Eu acho que o caminho é muito esse. A gente está longe disso. As empresas fisicamente não estão preparadas para esse tipo de ambiente. Qualquer empresa do Vale do Silício, todas as paredes são pintadas de tinta que se possam ser desenhadas e coladas. Tem canetas para desenhar em vidro. Qualquer ambiente é um ambiente onde as pessoas vão criar e vão trocar ideias e vão criando coisas de forma colaborativa. O design que vai fazer o acabamento final é o programador que vai desenvolver. Mas aquilo ali, todos do projeto têm o seu DNA na concepção. Então, você não precisa vender aquilo para o desenvolvedor. Ele já entendeu o que aquilo significa. Então, vamos pensar muito em comunicação, que é o principal problema que as empresas brasileiras têm. As áreas não se comunicam. O marketing odeia TI, porque TI fala tudo não. TI odeia marketing, porque marketing só viaja na maonese. Entendeu? tudo para ontem. Ou seja, é uma guerra dentro da empresa e está todo mundo... Cada um rema para um lado. O barco não sai do lugar, vai afundar. Então, acho que a minha comunicação e o diferencial das empresas que arrebentam por aí é a colaboração. Muitas vezes, com o cliente colaborando junto, entendendo esse processo. E, para fechar, acho que eu só posso dizer que é justamente com essa colaboração que a gente vai conseguir fazer o nosso mercado WordPress crescer e a gente crescer também, porque a gente aprende cada dia mais juntos. Então, aproveitando esse ensejo, eu queria convidar vocês para se cadastrar no meetup.com.br na WP Rio, que todos os encontros da comunidade WordPress são divulgados por lá. A gente sempre define os temas colaborativamente com o pessoal. A gente sempre tenta trazer pessoas como a gente traz nos WordCampus para participar, para dar uma visão diferente, para planejar um projeto. Atualmente, a gente está com um projeto durante o evento que a gente quer criar um site de cinema. Então, a gente tem que planejar esse site, a gente vai ter que desenhar esse site, a gente vai ter que desenvolver, realmente meter a mão na massa no WordPress e criar um projeto colaborativo. Então, a gente vai viver todo esse processo durante os meetups. queria convidar todo mundo que quiser participar a estar lá. E como o nosso tema no evento da futebol e todo mundo que está aqui em campo a gente está falando que são jogadores, acho que todo mundo que a gente chamou para palestrar, a gente tem certeza que vai mandar muito bem e vai ser... É um campeão na vida e vai fazer a diferença na vida de vocês. Então, para fechar, todos os palestrantes hoje vão ganhar uma medalha de agradecimento. Valeu, gente!